Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, quero também saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, todos os autarcas municipais e de freguesia da cidade de Lisboa. São-nos atribuídas intenções que carecem de prova. O Bloco de Esquerda não defende 55 freguesias para a cidade de Lisboa. Se me permitir, nós entendemos que deve haver um outro método, um outro processo. Há muitos anos que vimos defendendo, inclusivamente, minicâmaras, uma divisão administrativa diferente na cidade de Lisboa. Isso tem a ver com uma discussão de competências, tenha ou não tenha à Câmara Municipal de Lisboa a habilitação legal para o efeito, e tem a ver com uma outra vontade política e com a associação da vontade das freguesias. que não foram tidas nem achadas neste processo. E, portanto, nós temos aqui uma discordância de princípio e de método, não exatamente as intenções que nos atribui aqui o CDS, de forma completamente oblíqua, nada tem a ver com aquilo que propomos. Portanto, distanciamos-nos da proposta porque ela não teve a participação à partida de quem deveria ter tido, e entendemos que mais cedo ou mais tarde teremos de encontrar um modo que realmente seja conveniente e seja participado. Nós, lateralmente, apresentamos duas propostas. Uma freguesia do Parque das Nações, que, aliás, abrange parte do território que está no Conselho de Louros, entendemos que isso tem que ser matéria. A partir do momento que possa ser aprovado, tem que ser discutido em consultação com o município vizinho, e da freguesia das telheiras. Porquê? Porque são movimentos de cidadania que têm a massa crítica, que têm a proposta estruturada, e que nos parece que devem ser atendidas. Neste momento há uma espécie de uma paixão de extinção de freguesias, como se a vida não fosse evolutiva, mutável, e não houvesse, aqui ou além, necessidade de criar novas freguesias, como é evidente, há. Que há um problema em Lisboa, que se tem que harmonizar escalas, que se tem que harmonizar incidências administrativas, entre freguesias muito pequenas e freguesias muito grandes, parece uma coisa absolutamente óbvia. O modo como é que não. O modo administrativo, de cima para baixo, sem consulta e sem participação daqueles que são os verdadeiramente interessados, parece-nos um método inteiramente errado. E, portanto, a nossa posição acerca desse processo é claríssima e igual, quer seja na Assembleia da República, quer seja na Assembleia Municipal de Lisboa. Eu devo aqui sublinhar a felicidade com que vi a Assembleia Municipal de Lisboa aprovar uma moção, apresentada, aliás, pelo Bloco de Esquerda, defendendo o referendo das freguesias da cidade, e, em geral, deste processo, que dizem que é o mesmo, não sei se é se não, acho que o Partido Socialista deve alguma explicação acerca disso. Eu tendria a achar que havia aqui umas nuances de diferenciação em relação ao processo que o Governo lançou de reorganização administrativa e esta cidade de Lisboa, mas se o Partido Socialista não se acusa, quem serei eu? Agora, na verdade, presumo que nestas circunstâncias seria bom também ouvir a palavra dos cidadãos. E se, em geral, a Assembleia Municipal de Lisboa, aliás, como muitas outras do país, e até já uma Assembleia Legislativa e uma Assembleia Metropolitana têm vindo a apoiar esta ideia que as populações devem ser consultadas, talvez não fosse uma má ferramenta, seguramente inubreceria a capital do país e esta cidade de tão desvairada gentes que foi evoluindo ao longo dos anos e, seguramente, também vai evoluir através destes processos, mas eles podem vir a ser corrigidos, calibrados e, sobretudo, certificados democraticamente.